mesmo. Aristóteles definiu como o maior desejo do ser humano, mas afinal, o que é a tal felicidade? Por que nós queremos tanto ser felizes? Como consegui-la? Segundo o dicionário, o significado de felicidade é condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre, contente, estado de quem tem boa sorte. Filósofos, pensadores, religiosos, pesquisadores tentaram propor seu melhor conceito, mas não se chega a uma definição exata, porque por mais que o dicionário indique esse conceito de felicidade, é algo bem mais complexo, exatamente. E, para muitos, esse deve ser um caminho, para todos, eu acho que é a caminhada da vida. Isso tem tanta importância, deve ser estudada, ou melhor, vivida. Por isso, hoje, nós vamos conversar com a Carla Furtado, ela que é diretora do Instituto Feliciência, é mestre doutoranda em Psicologia pela Universidade Católica de Brasília e experte em felicidade interna bruta. Ela já está aqui ao vivo com a gente, já participou dos maiores eventos no mundo inteiro, falando sobre esse tema, tem pós-graduação na área, né? Na bagagem também. Aí, alguns feitos também internacionalmente, né? Você tem formação também fora do Brasil e a gente dá boa noite para ela. Vou sentar aqui para começar a falar com a Carla, seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de ter você na noite de hoje, viu? Obrigada, eu também estou muito feliz de estar participando dessa conversa com você e com o teu público. Um prazer, uma alegria. Ah, o prazer é todo meu. E, antes de entender o que é o Instituto Felicência, tem uma pergunta que eu acredito que é a base para a gente começar aqui a nossa entrevista. Carla, qual é o conceito de felicidade? É algo mesmo complexo ou é mais simples do que a gente imagina? Você começou muito bem. Quando a gente fala de felicidade, o principal é a gente entender de que felicidade nós estamos falando, né? Então, para esse bate-papo aqui, a gente precisa entender de que lugar que a gente fala. A gente pode falar sem nenhum risco que para cada ser humano no planeta, quase oito bilhões de pessoas, possa existir uma definição pessoal e subjetiva de felicidade. Agora, a ciência, e aí eu falo a partir da psicologia positiva, ela conseguiu identificar dois pilares que colaboram para que a gente tenha uma vida significativa, que a gente tenha uma vida positiva. O primeiro pilar é vivermos mais, um pouquinho só, mais de emoções positivas do que negativas. Então, a primeira coisa que a gente tem que esquecer é a ideia de que uma vida feliz é uma vida onde não se vive emoção de valência negativa. isso faz parte da experiência humana. Mas a gente tem o direito, e eu diria até o dever de identificar aquilo que traz emoções positivas para a gente. E isso passa muito, mas muito longe de qualquer natureza de consumo. Eu posso falar aqui com muita tranquilidade que essas emoções positivas, elas estão muito mais, dessa natureza específica e não de prazeres, elas estão muito mais presentes nas nossas relações, nas relações que são significativas na nossa vida, nos hobbies, naquilo que a gente faz simplesmente porque traz satisfação, cuidar do jardim, preparar uma refeição para a família, se isso é algo que traz emoção positiva. Então, eu falei de um pilar, conseguir identificar o que traz emoção positiva na vida do dia a dia, longe da ideia do consumo. E o outro pilar, ter uma vida significativa, ter uma vida que... Eu vou trazer uma palavra que está muito na moda, mas a gente estuda isso há muitas décadas, assim, pelo menos aí a gente tem um autor importantíssimo, que veio desde a Segunda Guerra, que ajuda a gente a entender propósito. Ou seja, em poucas palavras, o que que eu faço que causa um impacto positivo para além de mim? Como é que eu toco o mundo, e você falou que vai trazer um projeto de caridade aí, usando moda? E a caridade é uma forma, por exemplo, de a gente tocar o mundo e de encontrar essa felicidade, que é uma felicidade de uma outra natureza, uma felicidade da conexão, da doação, da generosidade. Olha aí, que maravilha! Um dos pilares que você disse, então, do conceito de felicidade, é, digamos, a gente saber lidar e permear ali entre sensações positivas e negativas e potencializar as positivas. Porém, Carla, nós estamos vivendo num momento muito complicado, num momento muito difícil, onde a gente tem sentido medo, onde nós estamos no meio de uma pandemia, nós temos lidado com a morte cara a cara, através de números alarmantes dentro dessa pandemia que o mundo inteiro vive. Então, é possível ser feliz em meio a uma pandemia, a um cenário como esse? Bom, essa, esse é o, a gente está vivendo um momento mais crítico da pandemia, a gente imaginava que em 2021, né, a gente teria um outro momento, não, estamos vivendo o ápice da pandemia, é, indubitavelmente, temos uma carga de emoções negativas muito maior, então, estamos em contato, se por acaso somos privilegiados e não tivemos a perda de um ente querido, de uma pessoa querida, estamos lidando com isso o tempo todo nas nossas redes sociais, com as pessoas com as quais a gente se relaciona, então, esse sofrimento está presente. Eu diria que um dos pontos muito importantes é não negarmos, não negarmos esse sofrimento. Quando a gente fala dessas emoções negativas, e elas são muito maiores, elas estão, elas estão hoje numa dimensão social, não é mais apenas a minha vida, mas é todo esse caldo no qual eu estou inserida, é importante que a gente acolha, que a gente entenda que essas emoções fazem parte da vida. Se nesse momento, por exemplo, eu não consigo identificar, então, a gente tem duas formas de trabalhar isso. Vamos falar aqui de uma maneira muito prática, então, eu vou tentar deixar algo muito pragmático para que as pessoas possam fazer uso. A gente pode construir cognitivamente, ou seja, um exercício mental, e isso também tem respaldo científico, uma perspectiva positiva. O que é isso? Não é dizer que está tudo lindo no momento de grande sofrimento. É a gente olhar para a realidade, olhar para qual seria o pior desfecho da realidade, porque o medo faz também com que a gente crie cenários que muitas vezes ainda não são reais, e talvez nunca venham a ser reais na nossa vida. Então, olhar para essa realidade, pensar, ok, tem um desfecho muito negativo que está na minha mente presente. Então, a gente olha para esse desfecho. Depois, a gente olha para qual seria o desfecho ideal, para isso que nós estamos vivendo agora, cada um dentro da sua realidade. E qual é o desfecho mais realístico? Então, isso é construção de repertório. Faz com que a gente não fique numa ruminação mental sobre o que há de muito negativo e que muitas vezes não se realizou e não vai se realizar. Então, você constrói, você olha para o seu medo, para aquilo que realmente você acredita que seja o pior desfecho, olha para o melhor desfecho ideal e olha para o mais realístico, que é provavelmente, é o que tem maior probabilidade de realmente acontecer. Num outro ponto, vou falar bem breve, a questão do otimismo. A gente pode olhar para toda essa situação e pensar, é impossível ser otimista. Depende do que a gente vai chamar de otimismo. Otimismo é uma habilidade, ou seja, você consegue desenvolvê-la. Do mesmo jeito que você aprende a dirigir um carro, que você aprende um idioma, você pode usar de algumas intervenções para construir uma pequena reserva de otimismo num momento muito difícil. Então, aqui a gente vai olhar para a circunstância e se ela nos permitir, e sempre respeitando, especialmente se eu vivo um momento de luto, respeitando o seu processo de luto. Se as circunstâncias me permitem, olhe para a circunstância, a diversidade que você agora enfrenta. Pense, provavelmente, a razão do que ocorre é externa, nós não somos responsáveis. Quando olhamos para uma pandemia, o pior que podemos fazer por nós mesmos é trazer para nós a responsabilidade do que acontece. Isso é muito maior do que a minha vontade, a sua vontade, o desejo de uma, duas ou cinco pessoas. Isso é um fenômeno que atinge toda a humanidade. O outro ponto é entender que, provavelmente, nem tudo está afetado. Será que a gente consegue olhar para a realidade que a gente está vivendo e pensar, talvez, na pessoa com a qual nós estamos atravessando essa pandemia, no apoio que a gente pode, porventura, estar recebendo de alguém, no que foi que a gente aprendeu, não que precisássemos de pandemia para aprender nada, não seria, não deveria ser necessário, mas, de certa forma, no meio da diversidade, a gente também aprende. Então, o que a gente, eu vou usar aqui um dito muito popular, que é que a gente não jogue fora a água e o bebê. Que a gente busque entender se é possível, isso não pode ser uma regra, isso não vai funcionar para todo mundo, mas se é possível olhar para a sua vida hoje e pensar, ok, o que eu estou aprendendo agora? Depois, a gente sabe, mas na hora que a situação se coloca. Muito bom. Carla, que rica essa entrevista. Eu vejo que hoje a gente está vivendo uma relação, e eu não sei se isso também faz parte da nossa busca pela felicidade, a relação da felicidade com a culpa, porque a gente está vivendo um momento onde, em vários instantes, por mais que você esteja feliz, você olha em volta e não se permite, por quê? Porque o cenário é caótico. Mas é importante cativar isso e de que forma que a gente pode não ser egoísta, mantendo a felicidade em meio a esse cenário, né? Bom, sabe que essa é uma questão que está aparecendo muito, alunos, pessoas que estão próximas, perguntam muito sobre como eu faço, porque eu me sinto, por enquanto me sinto bem, ou nesse momento me sinto bem, e me sinto culpado. Se eu me sinto bem, se eu olho para a minha vida hoje e me sinto bem, eu acho que é uma boa forma da gente não se colocar nesse lugar de culpa, porque a culpa, ela não é produtiva, ela é imobilizadora. E se a gente se colocar no lugar da responsabilidade? E se eu pensar que, ok, a partir desse lugar onde eu estou aqui, me sentindo bem, o que eu posso fazer pelo outro? Vamos lembrar que, ou talvez ressaltar, que a felicidade, ela é extremamente potencializada quando eu tiro o olhar de mim, quando eu deixo de ser autocentrado e quando eu coloco o olhar em alguém que necessita nesse momento do alívio do sofrimento, do alívio da dor, de um, o que quer que seja, desde uma escuta de qualidade até alimento. Então, se eu, a cada vez que eu sentir essa culpa, se eu pensar o que eu posso fazer agora por alguém, eu garanto que essa culpa vai se transformar numa potencialização desse bem-estar, se você partir para a ação. E, de novo, não necessariamente com recursos financeiros, mas a escuta. Estamos precisando dessa aproximação, estamos precisando de escuta de qualidade. É muito, muito bacana. Ouvir isso e ver que a gente, na verdade, é um momento onde a gente pode se ajudar nas mais diversas áreas, né? No falar, no ouvir, no consolar, no ajudar. E aí é onde a gente pode usar as nossas habilidades para dar as mãos, em vez de sentir culpa, se fazer útil, se fazer presente. Agora, felicidade. É um treino? Eu vi aí na sua fala que existem algumas técnicas que você pode fazer no dia a dia. A ciência indica que pode ser algo como um exercício físico, se tornando um hábito. Você pode estimular a felicidade, Carla? Sim, a felicidade pode ser um aprendizado. Ela começa sempre com essa compreensão cognitiva, né? Tá ok de que felicidade a gente está falando. Então, é sempre importante que a gente tome por base algum modelo teórico, algo que tenha respaldo. E a partir daí, que a gente saiba que felicidade não se aprende só na teoria. Então, a gente pode fazer todos os cursos, pode ler todos os livros. A felicidade, ela não, como disse, você começou hoje a sua apresentação falando de Aristóteles. Aristóteles já defendia, a felicidade não é para os inertes, a felicidade é para os ativos. E a gente pode, sim, fazer uso de algumas intervenções. Eu vou deixar uma aqui que é muito simples. E no meu ponto de vista, das mais efetivas. que é o chamado Diário de Gratidão. Você tem um bloquinho, um caderninho na sua mesa de cabeceira, pertinho da sua cama, onde toda noite, antes de dormir, você escreve três, apenas três, nem mais nem menos, fatos ou acontecimentos do dia aos quais você se sente grato. Aqui tem uma série de elementos acontecendo. Um deles é revisitar o seu dia. Então, revisitar o que ocorreu. buscando, fazendo um treinamento, um escaneamento para o que há de positivo. Nosso cérebro, ele tem um viés negativo. Então, será mais fácil lembrar do que foi desagradável. E por isso a gente chama de treinamento mental. A gente está fazendo aqui uma interferência, inclusive, no nosso sistema nervoso, né? Criando novas circuitarias, fortalecendo circuitarias neuronais. Registre três fatos. Não pode ser, eu tenho um teto, eu tenho comida. Coisas que aconteceram no dia. Faça isso. A gente pode fazer isso uma, duas, três semanas, 21 dias. Muito bom. Caderninho da Gratidão. Olha aí, gente. Fica a dica para a gente exercitar, reabastecer, ter essa energia. Aí, a gente está precisando. Adorei a dica. Agora, Carla, a gente sabe que hoje o mundo estuda a felicidade em Harvard. Existe uma disciplina voltada para isso. Aqui no Brasil, em Campinas, na Unicamp também, existe uma disciplina dentro de um curso de engenharia elétrica. E você faz parte do Instituto Feliciência. O que é o Instituto Feliciência? Para estudar a felicidade e expandir tudo isso? Conta para a gente. Isso, exatamente. O Instituto Feliciência é um instituto de educação científica voltado para a felicidade, para o bem-estar humano. Nós trabalhamos... O nosso direcionamento é um direcionamento de capacitação profissional. Então, temos, assim, uma série de cursos que são voltados para profissionais que são da área de psicologia, da área de gestão de pessoas, da área de gestão executiva, que querem desenvolver algum projeto. Mas hoje estamos muito focados, realmente, na saúde mental, que é o nosso grande desafio. Será um dos grandes desafios dessa década, não só agora, mas pós-pandemia, nós sabemos disso. Saúde mental, uma liderança que seja uma liderança positiva, formação de Chief Happiness Officers, que são os executivos da felicidade. Então, esse é o nosso campo de atuação dentro do Instituto. Existe executivo da felicidade e ganha-se bem por isso? É uma tendência no mercado de trabalho? A saúde mental está ali no topo, Carla? Olha só, a saúde mental é a principal pauta hoje da área de gestão de pessoas. Eu até arriscaria dizer a principal pauta da gestão estratégica das organizações. Estamos adoecendo... ...transformos mentais e comportamentais, e certamente a pandemia já mostrou aí o seu potencial de ampliar isso, e a gente sabe que quando o problema passar, quando a gente tiver uma vida mais ou menos parecida com a vida que a gente tinha, é nesse momento que esses transtornos vão sofrer uma escalada, vão aumentar verdadeiramente. Então, a gente precisa ter esse olhar, porque não existe organização sem gente. A gente fala muito de pessoas primeiro. Precisamos cuidar das pessoas dentro das organizações. Quanto à profissão, a gente diria que não é exatamente um cargo. Eu não diria assim, olha, façam este curso porque temos este cargo no mercado. É uma função essencial hoje. A gente vê que as organizações não conseguirão passar sem trabalhos muito sérios, muito bem articulados e com base científica, que se voltem para, primeiro, mitigar o sofrimento do trabalhador. Bem-estar, a felicidade, emoções positivas, propósito, etc. E minha última pergunta é, qualquer área pode se especializar em felicidade? Alguém que esteja assistindo o programa, que quiser se capacitar, ele pode, independente da área de atuação? Na área de psicologia positiva, que é uma pós-graduação, que a gente tem algumas universidades hoje no Brasil que oferecem. Eu sou professora da PUC, Rio Grande do Sul. Qualquer profissional que tenha uma graduação, que tenha concluído uma graduação, pode se especializar em psicologia positiva, que é também popularmente conhecida como a ciência da felicidade. Olha aí, que maravilha. Quem quiser saber mais, estão aqui as redes sociais. Feliciência é o Instagram, arroba Feliciência. Tem também o da Carla, arroba Prof. Carla Furtado, como está aqui na tela. Os sites também, para quem quiser pesquisar, se aprofundar. Está aqui, CarlaFurtado.com.br. Então, também nos Instagrams, você dando aquela olhada na rede social, já clica no link que tem disponível na bio, já fica por dentro. E eu amei conversar com você. Fantástico ter você aqui na noite de hoje. Quem quiser conferir esse bate-papo depois para compartilhar, também vai estar disponível no nosso blog, meio-norte.com.br programas.br chega mais. Carla, um beijo para você. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente que agradece. Finalzinho deu uma...